Jornal da vida, eu moro na paz, empurra a minha velha E eu moro na minha velha nessa vida, com jeito que ela me engana Por lá, moço, fala de mulher, se morena é dinheiro Fato que eu dou surto até do pateiro Mas já eu falei da vida que vocês não sabem E eu já passei, moço ou mente, se sabe que eu mais não para Fato que mais sonha, tristeza se cala E eu lavo essa vida, com jeito que ela me engana Quem sabe canta? E porra, piada O samba, piada Cesta edição, porta de som Local dourada A grama vai mentir e aqui um outro vem Quando a mulher que ele ama vai embora É, quanta coisa muda nessa hora E o mais valente dos homens chora É, a grama vai mentir e aqui um outro Quando a mulher que ele ama vai embora É, a grama vai mentir e aqui um outro vem Quanta coisa muda nessa hora E o mais valente dos homens chora Diz que faz e acontece Que não tem medo de nada Levanta, faça um alto Só trata a olha em barata Quando ela se leva embora Na montanha se desmancha e o mais valente dos homens Chora como criança, samba, viva! É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama vai embora Quanta coisa muda nessa hora E o mais valente dos homens chora É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama vai embora Quanta coisa muda nessa hora E o mais valente dos homens chora E o mais valente dos homens chora E o mais valente dos homens chora